Superior Tribunal de Justiça aumenta em 100 salários mínimos e indenização por fotos íntimas divulgadas na internet. Com os aplicativos de relacionamentos, tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas o envio de textos e fotos sexualmente explícitos pelo celular. Um monte de sem vergonha, isso aí eu apago, porque senão as minhas filhas veem, são todas de menor e eu apago. Eu apago todas, não perigo, vou ficar com isso no meu celular. Já mandei, já recebi. Tanto minhas como de outras pessoas que a gente acaba recebendo. Pois é, essa troca de conteúdo sensual é conhecida como sexting e é a forma utilizada por muitas pessoas para violar a privacidade ou difamar alguém. Um caso desse chegou ao STJ, que aumentou de 30 para 130 salários mínimos o valor da indenização a ser paga a uma jovem, na época menor de idade, que teve fotos íntimas divulgadas na internet. Segundo o processo, a jovem foi fotografada em um pequeno quarto escuro de uma festa em atos sexuais com um namorado. A defesa da jovem explicou que o local era chamado de Cantinho do Amor. E que na festa, os frequentadores eram convidados a ocupar esses espaços para que se sentissem à vontade e pudessem fazer aquilo que lhes aprovesse. De acordo com o processo, os quartos eram guardados por seguranças que garantiriam a privacidade aos casais. Poucos dias após a festa, as fotografias foram divulgadas em sites da internet com legendas e comentários ofensivos. Na quarta turma do STJ, o relator-ministro Luiz Felipe Salomão considerou lamentável a ocorrência desses ilícitos. Destacou ainda em seu voto que o caso envolve cyberbullying por ofender moralmente e difamar as vítimas e ainda estimular a pornografia infantil e a pedofilia em casos envolvendo menores. A turma estabeleceu o valor de 130 salários mínimos que devem ser pagos tanto pelo autor das fotos quanto por quem criou os sites e divulgou as imagens. Para os ministros, além de razoável, o valor é compatível para desestimular a conduta. Quem usa as redes sociais e os grupos de conversa de celular para ofender, falar mal, difamar os outros, pode cumprir uma pena de um ano de prisão. Se envolver crianças e adolescentes, essa punição é de até 6 anos. Ah, e quem curte ou compartilha ofensa também responde, viu? O advogado no vídeo aqui embaixo explica. Vamos ver? A pessoa que compartilha o conteúdo, seja num site, seja numa rede social, até por aplicativos e mensagem instantânea, ela está sujeita também a responder civilmente. Não há dúvida quanto a isso. Penalmente, talvez possa responder se for compreendido pela justiça ou pelas autoridades policiais e judiciárias que houve o intuito de propagar aquele conteúdo de forma proposital.